A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Bom pessoal, hoje nós queremos compartilhar com vocês o forte testemunho do pastor Euclides Oliveira, que foi entregue a Satanás quando ainda era um bebê pelo seu avô. Sua vida estava caminhando para a destruição, mas Jesus transformou e operou milagres em sua vida. Acompanhe esse testemunho até o final, Deus vai falar com você. Compartilhe com todos e deixe o seu like, fazendo assim você estará evangelizando com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações, para que você não perca nenhum vídeo deste canal que vai edificar e abençoar a sua vida. E que Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Meus queridos, meus amados irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje junto com vocês. Depois de muitos anos, eu finalmente estar se cumprindo uma promessa de Deus. Há 20 anos atrás o Senhor me prometeu que levaria a minha voz por várias nações. E eu não entendia, porque eu até então não tinha saído do Brasil. E depois eu fiquei sabendo que, quando esse testemunho que vocês vão ouvir hoje, foi gravado em fita cassete ainda, muitos anos atrás. Ele já havia saído do Brasil por diversas vezes. Mesmo sem eu ter ido lá, a minha voz estava lá ganhando almas para Jesus, como Deus assim prometeu. Então, hoje nós estamos aqui na Assembleia de Deus de Cordovil, no estado do Rio de Janeiro, a qual passou o presidente, passou Francisco José, nosso amigo particular. E eu fico muito honrado por me ceder o púlpito da sua igreja, para gravar ao vivo esse DVD, que eu tenho certeza que vai abençoar milhares de pessoas, por este mundo afora. A história que vocês vão ouvir hoje, é uma história verídica, uma história que aconteceu na minha vida. E é uma história que eu tenho contado, por onde quer que eu tenha passado. E eu estou voltando hoje, há 20 anos atrás, quando aconteceu essa história. E isso me dá uma emoção muito grande. Porque agora, além da voz, vão poder ver a imagem de uma pessoa que está vivo, para contar as maravilhas que Deus faz na vida de um ser humano. O salmista, no salmo 66, em versículo 16, ele diz assim, Vinde e ouvi todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Eu queria mais uma vez repetir esse versículo, para que você gravasse ele no teu coração. Vinde e ouvi todos vós os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Ainda tem mais um versículo da Palavra de Deus, que eu gostaria que você deixasse bem gravado no teu coração. Toda vez que você sentir alguma dificuldade na tua vida, você lembre-se disso. Jó, no seu último livro, no seu capítulo 42, em versículo 2, ele diz assim, Bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos, podem ser impedidos. Se Deus tem algo planejado para você, isto vai acontecer. E nada, e nem ninguém, vai atrapalhar que isto aconteça. Amém? Meus amados, eu hoje, eu vivo a vida alegre, com todas as dificuldades que todo ser humano tem, mas vivo uma vida alegre, feliz, satisfeita, e sabendo que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Mesmo tendo as dificuldades que todos nós temos, mas a Bíblia Sagrada nos garante que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Mas a vida, muitas vezes, ela nos nega muita coisa. Tem gente que tem tanta coisa, que até parece brincadeira, né? Tem gente que tem pouquinho, tem uns que não tem quase nada. Mas quando a vida nega, com certeza, Deus dá coisas muito melhores do que aquela que a vida nos negou. Eu sou um exemplo disso. A vida me negou muita coisa. Por exemplo, o simples fato de ter uma família. Pai, mãe, irmãos, sobrinhos, enfim. Eu não tive esse privilégio. Tem muitas pessoas que dizem assim, a família é muito bom. Mas eles lá e eu cá. Família é muito bom, mas cada um na sua. Pois eu vos digo que só sabe o valor que tem um prato de feijão com arroz, aquele que não tem ele para comer. Esse sabe o valor que tem. Eu não tive esse privilégio. Os meus pais faleceram muito jovens. Eu costumo dizer até que foram duas crianças que morreram, porque o meu pai tinha 24 anos de idade quando faleceu. E a minha mãe tinha 21. Foram duas crianças. Ficou uma criança com um ano de idade. Uma avó paralítica. E um avô que teve uma participação muito grande na minha vida, só que eu vim saber disso muitos anos mais tarde. Eu até então não sabia. Eu, na realidade, fui criado por outras pessoas. E essas pessoas eu tenho certeza que nenhum de vocês gostam. E eu não vou tirar a razão de vocês por isso, não. Porque as pessoas que me criaram, são pessoas muito ruins. Pessoas que parecem ter uma pedra no lugar do coração. Eu fui criado por bandidos, prostitutas, marginais, assassinos, gente da pior espécie que o mundo conhece. Porque ninguém pode escolher a família que vai nascer. Se pudesse escolher, era uma benção. Mas ninguém pode escolher, não. A gente nasce onde Deus quer. E depois nós usamos nosso livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. É assim que acontecem as coisas. E quem cria, ensina. E o que essas pessoas vão me fazer? Eles sabem matar, roubar, e destruir. E foi isso que eu aprendi. Infelizmente. Infelizmente. Foram 20 anos. 20 anos do mundo do crime, das drogas, do alcoolismo. Eu conheço bem esse mundo podre que está aí fora. Talvez você olhando para mim hoje, você nem tenha ideia o tanto quanto eu conheço esse mundo podre que está aí fora. Ninguém me contou nada, não. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você sentir na pele o que é essa podridão que está aí fora. 20 anos. O terror das penitenciárias, como é por dentro. Se eu fosse contar para os irmãos aqui, pelo menos um pouquinho, desses 20 anos, do que os meus olhos já viram, do que as minhas mãos já fizeram, eu tenho certeza que eu ia chocar muitas pessoas aqui hoje. Mas pode ter sido, eu não vim aqui para falar isso para vocês, pode ficar tranquilo que eu não vim aqui para ensinar ninguém a pecar, porque pecar o povo sabe até demais. E também, isso não vai edificar a vida de ninguém. Eu vim aqui para dizer para vocês, e para todos que estão me ouvindo neste momento, é que no nome de Jesus Cristo ainda existe perdão. Aleluia! Existe transformação. E está lá para quem quiser, porque onde a mão de Deus alcança, as correntes de Satanás caem por terra na hora. Aleluia! E isso vale a pena falar, porque eu conheci Jesus, isto é o que importa, a Bíblia Sagrada diz que as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. Oh, aleluia! E eu conheci Jesus, e Ele transformou a minha vida. Eu agora retorno a 30 anos atrás. Estava morando em Brasília na época, bêbado, drogado, aquela coisa, aquela coisa inútil. E eu passei, ninguém nunca me convidou para ir em uma igreja não. Se você foi convidado para vir aqui hoje, se você que está me ouvindo for convidado para ir em uma igreja, olha, sinta-se uma pessoa privilegiada por isso, porque você foi convidado para ir à casa de Deus. Aleluia! Nunca ninguém me convidou para ir, eu nem sabia que existia igreja. Eu de vez em quando, eu via um povo meio esquisito passando por mim, assim, sabe? Eu não sabia para onde eles iam, também não me interessava, não era problema meu, meu negócio era outro. Mas naquele dia, eu passei por uma igreja evangélica, bem pequenininha, pequena, mas ela estava cheinha, como está essa hoje, assim, um pouco empilhadinho. E eu, curioso, que só eu, quando eu vi aquele povo reunido, daquele jeito que eu estava, eu entrei naquela igreja, assim, eu olhei e digo, o que será que está acontecendo aqui? O primeiro pensamento que me veio, mataram alguém. está dando briga. Porque para mim era assim, reuniu muita gente junto, ou mataram alguém, eu estava dando briga. E, de repente, eu conheço o defunto, eu vou ver quem é. Mas não estava dando briga, não. Nem mataram ninguém. Eu disse, então deve ter alguém contando piada aqui dentro. Porque eu olhava para umas pessoas, eles estavam com o sorriso aberto, parecia que estavam ouvindo a piada, a mais engraçada do mundo. Eu já olhava para outras pessoas, eles choravam, que a lágrima pingava no chão, e parecia que ele estava enterrando a sua própria mãe ali. E eu olhava para outros, eles pulavam, eles batiam palmas, eles falavam numa língua que eu não entendia. Meu Deus, que língua é essa? Que povo é esse? Que lugar é esse, meu Deus? E alguém me colocou num cantinho lá para escutar. E tinha um homem aqui no lugar que eu estou hoje, que eu nunca pensei em estar num lugar desse na minha vida. Porque Jesus é bom. Você pode dizer amém por isso? Estava um homem aqui, eu não estou hoje, e o homem falava, ele falava, ele falava, eu acho que ele falava mais do que eu, ele falava, mas eu não entendia uma palavra do que o homem dizia. Mas quem estava sorrindo, sorria mais. Quem estava chorando, chorava mais. Quem estava pulando, pulava mais. E eu não entendia nada. Mas no final daquele trabalho, aquele homem perguntou, tem alguém em nosso meio, que gostaria de aceitar Jesus Cristo como salvador? Aleluia. Hoje eu sei o que aconteceu naquele dia. Naquele dia eu não fiz a menor ideia do que estava acontecendo ali. Mas é como se fosse assim. Alguém que eu não pude ver com os meus olhos. Mas que com certeza estava lá. A mesma certeza que eu tenho que ele está aqui no nosso meio, na nossa noite. A mesma certeza que eu tenho que ele está aqui, eu tenho certeza que ele estava lá. É como se ele tivesse passado ali, me pegou pelo braço e dito, vamos, porque hoje é o teu dia. Quando eu me dei por conta, eu estava com o joelho dobrado no chão, fazendo uma coisa que eu nunca me lembro de ter feito na vida. E olha que eu já vi muita coisa ruim nessa minha vida. Mas eu nunca consegui derramar uma lágrima. Naquele dia eu estava chorando. Eu chorava muito. Eu não sabia porque eu estava chorando. Eu estava aceitando Jesus como meu salvador. Aleluia. Só que eu voltei para aquele barraquinho onde eu estava escondido, lá sem saber o que aconteceu comigo. Mas no outro dia, quando eu acordei pela manhã, me deu vontade de fazer uma coisa estranha. Me deu vontade de tomar café com pão e manteiga. Estranho, né? Pode ser normal para vocês. Para mim não era, não. O meu café era um copo daqueles grandes, assim, de cachaça pura. Quando eu acordava, eu tomava um daquele. Chega me dar um nó na garganta quando eu falo isso hoje. Porque quando a gente está no mundo, a gente come a comida do diabo e acha bom, viu? E quer mais! Quando a gente começa a comer a comida que vem do cerro, a gente vê que porcaria que a gente estava comendo lá fora. E depois eram outras, eram duas, três garrafas daquela porcaria por dia. Fora as drogas, tudo quanto era espécie, que eu não sei como é que esse corpo aguentou tanta coisa. Aquilo era café, almoço, janta, lanche. Naquele dia me deu vontade de tomar café, como todo mundo toma. Alguma coisa aconteceu ali. E a segunda vontade que me deu foi de voltar naquela igrejinha que eu tive a noite passada lá. E eu voltei. E o povo estava lá. Nesse dia eu não olhei mais para o povo, não. Eu já entrei como se eu estivesse na minha própria casa. E o homem estava falando lá. Quando eu coloquei os pés na porta, não é que o homem me conheceu? Conheceu! E o homem olhou para mim e disse, irmão, faz favor, vem aqui. Aleluia! Irmão! Ninguém nunca me chamou de irmão na vida antes, não. Eu nunca tive irmãos, eu nunca tive família. Aquele homem me chamou de irmão! Eu não sei que peso tem esta palavra para você aqui nesta noite, não. Mas aqui, ó. Aqui ela pesou. Irmão, vem cá. Dobra o joelho, disse ele. Igreja, vamos fazer uma oração. Porque o Espírito Santo de Deus está me revelando que nesta noite está começando uma grande obra. Mas eu lá sabia que obra era essa. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, quanto mais que obra era essa. Só que de vez em quando Deus usava um vaso para falar comigo. Olha, meus queridos e amados irmãos. Obreiros do Senhor que aqui estão. Nós já passamos tanta coisa. A igreja do Senhor já passou tanta coisa. Já mudou tanta coisa. Já atravessamos séculos. Atravessamos o milênio. Olha, a igreja já mudou tanto. É tanta coisa nova que surge por aí todos os dias. Mas olha, uma coisa eu posso dizer sem medo de errar. Eu creio que ainda tem vaso de Deus no meio das igrejas hoje. Tem! Tem muitos que estão com a boca virada para baixo. Mas aquele que está de boca para cima, Deus ainda está enchendo. Ele ainda fala. Ele profetiza. Ele não se cala. Ainda tem vaso de Deus no meio das igrejas. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Meu servo, te prepara. Pois eu preciso de ti para uma grande obra. Mas eu não sabia como ele se preparava, não. Ah, mas eu fui num lugarzinho tão bom de saber. Eu fui no pastor da minha igreja. Porque o melhor lugar de crente tirar dúvidas é no pastor da sua igreja. E eu fui no pastor da minha igreja e perguntei. Pastor, me diga uma coisa. Como é que a gente faz para se preparar? Ele disse, mas assim era. Chegou ontem aqui e já quer saber. Eu digo, eu quero saber como é que funciona o negócio. Ele disse, tá bom. Então, para começar, tu vai começar orando de madrugada. Eu digo, de madrugada. Eu nunca tinha orado na vida, quanto mais de madrugada. Madrugada é hora de dormir, minha gente. O que é isso? Eu digo, vem cá, não pode ser assim de manhã quando a gente acorda. Quem sabe lá para o meio dia. Um pouquinho antes de dormir. Ele disse, não, tem que ser de madrugada. Eu digo, o que mais que eu tenho que fazer? Esse tu vai ter que jejuar também. Eu digo, passar fome também, hein. Se vai passar fome também. Mas ele me ensinou a fazer essas coisas. Os irmãos sabem como é que faz, não sabem? Sabe. Todo mundo sabe como é que faz, né. Ele disse, aí você vai fazer um seminário. Eu não falei no começo desse testemunho. Mas é uma coisa que eu não me envergonho dela. Isso é para você saber que quando Deus quer, Ele faz. Eu não me envergonho do que eu vou dizer agora. Eu nunca tive a oportunidade de entrar numa escola na minha vida. Eu não tenho nem a primeira série do primário. Nós, irmãos, podem ficar tranquilos que eu não sou analfabeto, tá, irmãos? Eu sei ler e escrever direitinho, tá? Agora, a escola que eu aprendi, eu creio que vocês todos aqui conhecem. É a escola que ela vai passando e ela vai esmagando o que tiver pela frente. E se você não sai da frente, ela te esmaga também. Essa escola, ela é dura, ela é implacável. Ela não tem misericórdia de ninguém. Essa escola da vida, essa é dura. Quem tem mais de 40 anos que já tem a minha idade sabe. Naquela época eu começava a se estudar com 7 anos, né? Hoje já nasce na escola quase, graças a Deus por isso, né? Mas naquela época com 7 anos. Quando eu fiz os meus 7 anos, as pessoas que me criaram, colocaram um revólver nas minhas mãos e disseram, vai ganhar tua vida. A gente já te ensinou como é que faz. Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de entrar numa escola. E eu disse para o meu pastor, mas pastor, eu não tenho nem histórico escolar, eu nunca estudei, como é que eu vou fazer um seminário? Ele disse, Deus tem um plano na tua vida, deixa comigo. Quando eu me dei por conta, não era mais aquele marginal que a sociedade repudiou. Não era mais aquele marginal que a sociedade não queria mais. Que trocava tiro com polícia. Era o irmão Euclides de Oliveira, crescendo na graça e no conhecimento. A coisa mudou. Ah, se mudou. Mudou. Eu estava desempregado na época. Também eu podia estar empregado, né? Fazendo as coisas que eu fazia, era impossível estar empregado. Mas Deus me deu um emprego. Eu só não sei. E eu creio que nesta terra eu não vou saber se Deus usou um homem desta terra para me dar aquele emprego ou se um anjo desceu do céu para fazer isso. Eu não sei. Eram sete horas da manhã. Bateram na porta daquele barraquinho que eu estava, quando eu abri a porta, lá estava um homem parado. Ele era um pouco mais alto que eu, tinha mais homens nessa altura, sim. Ele estava vestido com uma roupa muito bonita, bem alinhada, toda branquinha a roupa dele. E ele perguntou a mim, é aqui que tem uma pessoa que está procurando emprego? Eu disse, ué, como é que ele sabe? Digo, mas eu ia perder a oportunidade e nada? Eu digo, é aqui mesmo. Ele tirou um cartão do bolso e disse, procure esse endereço. O homem foi embora. Nunca mais eu o vi. Eu não sei se Deus usou um homem desta terra. Eu não sei se um anjo desceu do céu para fazer isso. Aleluia. Uma coisa eu sei, o meu emprego estava lá. E eu comecei a trabalhar honestamente, como vendedor de uma empresa de máquinas e equipamentos para escritório em Brasília. Eu costumo carregar até comigo alguns documentos, até para provar as coisas que eu falo, porque infelizmente no nosso meio tem muita gente incrédula, viu? Mas também tem muita gente crente. Os incrédulos eu tenho como provar. E os crentes eles crêem para ver. É diferente. E os documentos que eu gosto de carregar comigo, um deles é a minha carteira profissional. Porque ele está dizendo que com seis meses que eu estava trabalhando naquela empresa, eu não era mais o vendedor da empresa, não. Eu era gerente geral daquela empresa. Eu estava com um apartamento em Brasília, todo mobiliado, e um carro novo estacionado na garagem. Deus abriu as portas do céu. Olha, abriu porta, abriu janela, abriu basculante. Eu não sei o que tinha lá para cima, ele abriu. E derramou. E eu gostei. Aleluia! Eu gostei. E eu pensei comigo, ah, se eu soubesse que ser crente era bom desse jeito, eu já tinha nascido crente, porque o negócio é bom. E o negócio ficou bom. A conta bancária cresceu. Os bens começaram a se acumular. O prestígio aumentou. A vida virou uma maravilha. A vida virou uma maravilha. Mas todo joelho, toda madrugada, joelho no chão e boca no pó. Sempre consagrei minha vida a Deus. Sempre fui um dizimista fiel. Eu pregava o evangelho em praça pública. Eu entregava folheto nos ônibus, eu ajudava meu pastor na igreja. E tudo que eu botava a mão na rua virava dinheiro. E dentro da igreja era uma maravilha. E eu lembro que às vezes meu pastor dizia assim, gente, vocês se lembram do jeito que esse rapaz chegou aqui? Vocês estão vendo o jeito que ele está hoje? Vocês tem que buscar mais o Senhor pra Deus fazer a mesma coisa na vida de vocês? E eu andava, estufava o peito e dizia, coisa boa. E o negócio estava bom. E cada dia que passava era melhor do que o outro. Quatro anos se passaram. E eu não conhecia uma palavra que eu creio que todos vocês aqui conhecem. E conhecem muito bem. A palavra chamada luta. Conhece? Só vejo a cabecinha fazendo tan, 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 tan. Provação. Luta. Prova. Sei não. Desse eu sabia de cor e salteado. Também eu gostava muito de ficar do lado do meu pastor, sabe? Porque olha, a gente fica pra nós. O melhor lugar de uma pessoa ficar, é do lado de quem tem alguma coisa boa pra te oferecer. Não é verdade? Ficar do lado de quem não tem nada, meu filho. Pelo amor de Deus, sempre diz mola pra dois. E o pior é ficar igualzinho e infeliz ainda. Ficar murmurador, nada presta. Tá perto de uma pessoa doce. Sai fora desse negócio. Fica do lado de quem tem alguma coisa boa pra te oferecer. Porque o mínimo que vai acontecer é que você fique parecido com ele. E você já sai do lucro. Já sai do lucro. E eu ficar do lado do meu pastor, mas quem fica do lado de pastor também escuta cada coisa. Misericórdia. Escuta cada coisa. E eu ficar do lado do pastor, e eu vi aquelas pessoas que vocês devem conhecer muito bem também. Aquelas pessoas que gostam de colocar o seu pedidozinho naquela caixinha, de botar pedido de oração. Vocês tem aquela caixinha aqui, não tem? Tem caixinha, caixote, cestinha, balaio. Bom, o que importa não é o recipiente, mas sim o conteúdo. E dentro dessas caixinhas, cestinhas, só tem o que não presta ali dentro. O caixinha! É só pepino para Deus resolver. É só coisa ruim que tem ali dentro. E eu ficar do lado do pastor, e eu via as pessoas que colocam o pedidozinho na caixinha, e eu ficava observando. Eles colocavam o pedidozinho na caixinha, e já ia do lado do pastor, e dizia, pastor, pelo amor de Deus, me ajude em oração. Pastor, eu não aguento mais tanta luta na minha vida, tanta prova, Jesus. Quando é que isso vai acabar, Jesus? E já saia aquele coitadinho, ele já entrava outro que nem falava mais, ele só chorava. Já entrava outro que nem chorava mais, não tinha mais lágrimas, ele só gemia. E eu ficava do lado, escutando. Eu não falava nada, porque eu não era maluco de falar. Mas pensar, eu pensava. Eu digo, esse povo aí, isso aí para mim está tudo em pecado. Eu não. Eu estou bem com Deus. Também eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida, eu faço, eu aconteço, eu não tenho luta, sou bênção, até seminarista eu sou. Eu estou bem com Deus. Esse povo aí, isso aí é pecado puro, tem que se converter tudo de novo. Eu pensava assim. Quatro anos se passaram. E o primeiro vento passou na vida do irmão Euclides. Eu não sou diferente de vocês, não. E não soprou com muita força, não. Até que soprou devagar. O irmão Euclides era aquela, vamos comparar como se fossem aquelas árvores grandes que tem nas praças, que faz aquela sombra enorme, todo mundo gosta de ficar embaixo. Era como se fosse uma dessas grandes árvores. Só que a raiz desta grande árvore era desse tamanho assim, ó. Eu não tinha raízes espirituais firmadas na rocha. E eu descobri uma coisa. Que o que cria raízes espirituais na vida é de um crente de verdade. Olha, não adianta você fazer seminário de teologia para isso não, viu? É muito bom fazer, quem estiver fazendo continue, que se aprende muita coisa, mas não resolve nada. Sentar no púlpito das igrejas, que é um lugar de honra, né? E olha que tem gente até brigando para isso hoje em dia, viu? Não resolve nada. Sentar aqui ou lá no último banco dá na mesma coisa. Aliás, eu acho que lá é melhor. Tem menos responsabilidade. Você está aí para trás, meu irmão, olha, fica dando glória a Deus e aleluia, e fica por aí mesmo, viu? Que a coisa aqui para cima aperta um pouco mais, viu? Orar, jejuar, consagrar a vida a Deus, ler a Bíblia, ajuda bastante. Mas também não resolve o problema. E hoje eu posso dizer, e eu digo sem medo nenhum de errar, que o que cria raízes espirituais na vida de um crente de verdade, chama-se lutas e provações. E hoje eu entendo. Coisa que eu li aqui nesse livro. Eu reli. Eu tornei a ler. E eu nunca consegui entender. Mas hoje eu entendo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui, quando eu estou fraquinho, aí é que eu sou forte. Eu nunca consegui entender como é que uma pessoa fraca pode ser forte. Mas hoje eu sei. É quando o mundo está desabando na cabeça do servo de Deus. É quando ele olha e ele não vê uma porta aberta para sair dos seus problemas. É quando todo mundo lhe vira as costas. E nem uma mão amiga está lá estendida para ajudar ele a se levantar. É exatamente nesta hora que o crente se agarra com Deus. E ele não larga. Hoje eu entendo porque está escrito. A minha graça te basta. Aleluia. Aleluia. E ainda diz mais. O meu poder se aperfeiçoa. É na tua fraqueza. Mas eu não sabia. O vento bateu. E aquela grande árvore caiu. O irmão Euclides, aquela bênção de Deus. Exemplo de fé. De oração. De consagração. De prosperidade. Agora estava desviado. Eu fiquei com um nojo tão grande da minha Bíblia. Esse livro que tantas alegrias me deu. Tanta coisa boa saiu daqui de dentro para a minha vida. Para a vida de outras pessoas. Quantas lágrimas eu derramei pelas madrugadas sobre ele. E a minha vontade agora de pegar esse livro página por página. Rasgar e botar fogo. Essa era a minha vontade. Mas eu não consegui fazer isso não. Mas eu escondi num lugar onde eu nunca mais pudesse colocar meus olhos nele. Eu não queria mais ver esse livro. Ele estava me deixando louco. Crente. Misericórdia. Povo fanático. Será que precisa mesmo esse negócio? De igreja todo dia. E oração. E consagração. E jejum. E campanha. Isso pode. Isso não pode. E Deus. E o diabo. E céu. E inferno. Eu digo, chega. Chega. Não quero mais. Não precisa isso, minha gente. Eu conheço gente rica. São meus amigos. Eles têm uma família maravilhosa. Todo mundo com saúde. Acreditam em Deus. E não são crente. Esse negócio de ser crente. Isso é coisa das cabeças malucas desses crentes. Não quero mais. Chega. Mas os crentes parecem que já estavam tudo assim, ó. Combinado. Aonde eu ia, tinha um crente. O negócio parece que estava combinado. Aonde eu chegava, tinha um crente. E a conversa deles era sempre a mesma. Euclides, pelo amor de Deus. O que foi que aconteceu na tua vida? Tu era uma benção na mão de Deus. Tu está desviado, homem. Volta para Jesus. Eu enchia o peito e dizia, não volto. Não quero. Não preciso. Mas Euclides, Jesus é bom. Eu dizia, se é bom, fica para vocês. Não quero. O que eu preciso, eu tenho. Aqui, ó. Dinheiro no bolso. Isso eu tenho bastante. Não quero. E não me incomode mais. É, mas Deus começou a mexer a mãozinha dele lá em cima. E quando Deus mexe a mãozinha dele. Alguma coisa acontece. Primeiro foi embora aquele emprego maravilhoso que ele me deu, que me dava fortunas, prestígio. Deus deu. Deus tirou. E junto com o emprego eu perdi muita coisa. Mas uma delas que eu julgo bastante importante neste momento. Para falar para vocês. Foram os meus amigos. Porque quando você tem um bom emprego. E você tem bastante dinheiro no bolso. Ha! Todo mundo é teu amigo. Mas te trata aqui, ó. Na palma da mão. Tu é o centro das atenções onde tu chega. Olha, pode nem com a tua cara. Mas você chegou e ele já abre os braços. Meu amigo, mas isso é falsidade. É falsidade. Dão tapinha nas costas da gente. Oh! Chama a gente até de doutor. Sério? Eu sou prova disso? Não foi uma vez nem duas. Não foram muitas. Que abriram a porta daquele carrão bonito que eu tinha e dizia. Doutor Euclides, por favor. Nunca entrei em uma escola na minha vida. Até doutor eu era. Quando eu perdi o emprego, a primeira coisa que foi embora foi o tal do doutorado. Ninguém me chamou mais de doutor. Amigo passava longe. Mas eu pensei, quem é que precisa de amigo? Eu morava numa mansão muito bonita em Brasília. Muito bem mobiliada. Estava com três carros novos na garagem. Duas linhas de telefone dentro de casa. O guarda-roupa tinha mais de 60 ternos novos dentro. A dispensa estava cheia. Eu sou um bom profissional. Todo mundo vai me querer para trabalhar. Só que eu esqueci um pequeno detalhezinho. Que a porta que Deus fechar, o homem não abre. Se Deus fechou, ela está fechada. Não abre. E a chave fica na mãozinha dele lá em cima. Três meses. E todo aquele patrimônio que eu julgava ser o sustentáculo da minha vida. Eu vendi tudo aquilo para poder comprar drogas. Quando acabaram os seus bens, foi a roupa do meu corpo. Aqueles ternos caríssimos, que eu nem sei quanto valeria o dinheiro de hoje. Eu chegava aqueles ternos caríssimos, aqueles alfaiates de beira de esquina. Eu dizia, quanto é que vale esse terno aqui? Eu dizia, isso aqui é muito caro, não posso comprar não. Eu dizia, não, não, espera aí, vamos conversar. Me dá 50 aí, tá bom. Ou me dá 30. E olha que se chorasse um pouquinho, ficava por 10. E aquele dinheiro se transformava em algumas gramas de cocaína. Aquele ia embora em alguns minutos. E lá ia embora mais um terno, mais um sapato, mais uma camisa. Um quadro, uma geladeira, um aparelho de som. Um carro, um telefone. Até que não sobrou mais nada. E os crentes em cima de mim. Mas que racinha persistente essa tal de crente, viu? Depois que pega no pé de um para largar, eu vou te contar. Mas não larga de jeito nenhum. E graças a Deus por isso. Não larga mesmo não, segura. Vale a pena. E volta para Jesus, e volta para Jesus, e volta para Jesus. Mas será possível que esse povo não entende que eu não quero? Eu já sei o que eu vou fazer com esses crentes. Eles não são teimosos, eu também sou. O único bem que me sobrou na época foi um carrinho, uma combizinha. Eu vendia aquela combi. Comprei uma quantidade boa de drogas com o dinheiro dela. Abasteci bem a dispensa do diabo. E com o restinho do dinheiro, comprei uma passagem de ônibus. Fui lá para o sertão do Nordeste. Me enfiei lá num buraquinho e pensei comigo. Agora eu quero ver esses crentes me acharem aqui. Quero ver. É, realmente eles não me acharam não. Não. Porque o homem, o homem consegue escapar de outro homem quando ele quer. O homem foge dos olhos do homem, mas dos olhos de Deus. Ninguém escapa. Aonde tu estiver, os olhos do Senhor estarão lá. Aleluia. Aqui me faltaria tempo e palavras até. Meu, que os irmãos puderem imaginar que uma pessoa pode perder na vida. Eu perdi naquele lugar. E quando eu digo tudo, eu não estou exagerando não. Foi tudo mesmo. Não sobrou nada. E não sobrou ninguém. Até um filhinho que Deus me deu na época, ele me tirou naquele lugar. Apesar de eu dobrar os meus joelhos, esse Senhor não leva. Mas ele levou. Acabou. Acabou. Aquela vida miserável. Que durante 20 anos eu vivi escravizado nela. Ela voltou. E muito pior do que era antes. Porque a Bíblia Sagrada diz. Que quando uma pessoa se entrega para Jesus. Aquele demônio que acompanhava ela. Que fazia ela fazer tudo errado na vida. Esse demônio vai embora. Mas se essa pessoa se desviar. O demônio volta. E ele traz mais sete junto com ele. Aí não são um, não. Aí são oito. Imagina como é que vira a vida desse miserável depois. Essa é uma parte que eu não vou falar sobre ela. Porque com certeza não vai edificar a vida de ninguém. Acabou. Para tirar mais alguma coisa. Só se pegasse aqueles trapos sujos que eu carregava para cima do corpo. Que eu ainda chamava de roupa. Que fazia meses que não via água. E me deixava nu. Não tinha outra coisa para tirar. É, mas tinha uma coisa para perder ainda. Eu não sabia. Eu certa vez eu estava numa casa. Aliás, não era bem uma casa. Vamos aqui. Falar de uma maneira mais correta. Era um esconderijo de bandidos. Eu estava ali bêbado. Drogado. Que mal podia me manter em pé. E na parede daquele lugar tinha um pedacinho de espelho. Mais ou menos desse tamanho assim. E eu fui até aquele espelho ali. E eu percebia naquele espelho. Que desse lado esquerdo aqui do meu rosto. No pescoço. Apareceram umas manchas. Umas manchas esquisitas. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu não dei muita importância para aquilo não. Eu digo, ah, isso aí amanhã está bom. Só que não estava bom não. No outro dia, aquelas manchas tinham tomado conta do meu corpo todo. E eu fui ao médico. E depois de muito procurar aqueles negócios de exame laboratório. Cole material. Leva, espera, busca, traz. Eu não sei como é que funciona isso, né? Lá venho eu com aquele papelzinho na mão. Cheio de nome feio. Que eu nunca vi aqueles nomes na minha vida. Entreguei aquele papel para o médico. O médico olhou. E disse, é rapaz. A doença que você tem não é fácil. Eu lembro que na época ainda brinquei com o médico. Disse assim, ah doutor. Nada que a gente não possa curar, não é? Ele disse, olha, infelizmente não. Você está com câncer no sangue, meu filho. Não tem cura. Eu não sei se os irmãos podem imaginar o que foi que eu senti quando o médico me falou aquilo. Não. Não dá para imaginar, não. O máximo que a gente consegue sentir é pena. Só sabe o que é uma enfermidade dessas. É quem carrega lá em cima dos ombros que sabe o que é isso. Algumas pessoas de mesmo em quando me perguntam se o câncer que eu tinha era leucemia. Não. Não era leucemia, não. Eu não sei se aqui dentro dos senhores tem alguém que trabalha na área de saúde. Você que está me ouvindo aí na tua casa, se tem alguém que trabalha na área de saúde. Algum médico. Algum enfermeiro. Ou você conhece alguém que tenha essa doença. Ou quem sabe até na tua própria família tenha. É uma doença que veio do inferno. Ela dá no sangue. Ela manifesta na pele. Apodrece completamente a pele por fora. E ataca os nossos órgãos vitais. Fígado, rins, coração, pulmão, cérebro. Deixa cego, deforma. Deixa a pessoa parecida com um monstro. São feridas que não fecham. Que cheiram mal de longe. É uma coisa horrível. As dores são insuportáveis. Todas as articulações. Não há lugar do corpo que não doa. São insuportáveis. Eu tinha que tomar analgésicos fortíssimos a cada meia hora para suportar aquelas dores. Seis meses depois que eu havia descoberto aquela maldita doença. Ela já tinha roubado 32 quilos do meu peso. Eu tenho 1,81m de altura. Eu fiquei pesando 40 quilos. O peso de uma criança. Tem fotografias ainda que eu olho hoje. Ainda me dói. Hoje ainda dói. Porque as dores são insuportáveis. Insuportáveis. Como eu disse. Analgésicos fortíssimos a cada meia hora. Para suportar aquelas dores. Mas tinha uma dor aqui dentro. Que ainda doía mais. Era saber que eu ia morrer. E eu ia para o inferno. Porque eu era conhecedor desta palavra aqui. E esta palavra aqui diz. Que aquele que morrer sem Cristo. Ele vai para o inferno sim. E eu sabia disso. E eu estava morrendo. E estava desviado. Mas eu queria voltar para Jesus. Deus sabe como eu queria. Porque aonde um desviado vai. Todo mundo sabe. O que ele fala. Todo mundo escuta. Agora o coração de um desviado. Só quem conhece é Deus. Quem tem desviado na família. Sabe do que eu estou dizendo. Ele diz. Eu não quero. Eu não vou. Me deixe como está. Está muito bom assim. Mas o coraçãozinho dele por dentro. Está se rasgando. De vontade. Ele dá um abraço no pai. E pedir perdão. Mas o diabo não deixa. Ele amarra as mãos. Os pés e a boca. E ele só consegue dizer não. Eu sei como são poderosas. Essas malditas correntes. Que prendem um desviado. Homem nenhum neste mundo as quebra. Só Deus é capaz de fazer isso. Quantas vezes. Enquanto eu andei com as minhas pernas. Eu dobrava o joelho na rua. De frente às igrejas. Onde eu passava. Porque eu já não conseguia mais entrar dentro de uma delas. Eu dizia adeus. Um dia. Eu nem sabia o que era aceitar Jesus como salvador. Eu nem sabia o que era isso. Tu me colocou dentro da tua casa. Tu transformou a minha vida. Tu me mostrou a tua glória. E eu caí. E eu quero levantar. E eu não consigo. Eu quero entrar na tua casa. E as pernas não me levam. Eu quero dizer sim. A minha boca diz não. Eu estou morrendo. Não deixe eu perder. Minha salvação me ajuda. Mas o milagre não acontecia não. Eu continuava desviado. E morrendo com aquele maldito câncer. Os médicos não me deram muita esperança não. Eu estava muito debilitado. Por causa das drogas. Do álcool. Da doença. Dos remédios. Enfim. Mas eu fui valente. Eu lutei quatro anos contra aquela maldita doença. Em quatro anos é para imaginar o que ela fez comigo. São coisas que estão entranhadas aqui. Que não sai de jeito nenhum. Por exemplo. Da minha cama até o banheiro. Tinha mais ou menos uma distância de 20 metros. Eu demorava quase meia hora para fazer aquele trajeto. Rastejando pelo chão. Gritando de dor como um animal. A morte não chegava. Cada dia que passava pior do que o outro. Eu queria voltar para Jesus. E eu não conseguia. Eu precisava dar um basta naquilo. Eu não aguentava mais. E a única maneira que eu arrumei. Eu pedi que uma pessoa me trouxesse um revólver. Eu queria dar um tiro na cabeça e acabar com aquela situação. Eu não aguentava mais. Mas o revólver não apareceu. O revólver não apareceu. E você sabe por que esse revólver não apareceu? Porque nenhum dos planos de Deus. Podem ser impedidos. E não é a bala de um revólver. Que vai impedir um plano de Deus de acontecer. Aleluia. O revólver não apareceu. E eu poderia viver 100 anos ainda. Se exposto possível, né? É lógico. Porque eu jamais. Vou me esquecer do que aconteceu naquela noite. Eu estava deitado na minha cama. Eu só não lembro se eu estava dormindo ou acordado. Eu não sei. Porque as minhas dormidas eram visões. Quando eu fechava os olhos para dormir, eu me via dentro de caixão. Eu via demônios vindo pegar o meu corpo. Eu acordava gritando, assustado, apavorado. Aquilo ali eram as minhas dormidas. Naquela noite eu volto a dizer, eu não sei se dormindo ou acordado. Mas era entre sete e meia e oito horas da noite. Quando eu escutei uma voz alta e clara. Ela entrou dentro do meu quarto como se fosse uma brisa. Soprando, suave. Mas com uma autoridade tão grande. Que eu nem ousei abrir os olhos para ver quem estava falando comigo. Eu fiquei com os olhos fechados escutando aquela voz. E ela disse exatamente desta maneira. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia! 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 Essas foram as palavras que eu escutei naquele quarto. E eu adormeci de uma maneira tão tranquila, como há tanto tempo eu não fazia. No outro dia, há quase seis meses, eu não me colocava de pé. Naquele dia eu me coloquei de pé. E eu nem percebi que eu estava andando. E fui andando até o banheiro. Quando eu cheguei no espelho, que eu vi aquela pele estragada. Deformada. Apodrecida por causa daquele maldito câncer. Ela estava tão limpa. Como você está vendo hoje aqui. Alguém entrou naquele quarto naquela noite. Mas não foi qualquer um não. Foi alguém com autoridade o suficiente para poder dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aleluia! Deus está aqui. Aleluia! Quantas pessoas iam na minha casa. Quantas pessoas iam na minha casa. Eles queriam me ver. Eles queriam tocar em mim para ver se era verdade o milagre que Deus fez. E era verdade. Eu estava curado. Quantos em lágrimas, dizia Euclides. Que coisa tremenda. Que milagre maravilhoso Deus operou na tua vida. Euclides, volta para Jesus agora. Eu dizia, não volto. Não quero. Mas Euclides, ele te curou. Eu dizia, curou. Porque quis. Eu nunca pedi nada. Não quero. Não volto. O coração por dentro dizia, pai. Tenha misericórdia de mim. Mas a boca continua dizendo, não. Quem sabe tem alguém me ouvindo aí que está na mesma situação. Eu estava forte. Saudável. Curado. Mas tudo que eu fiz na vida, dali para frente, começou a dar errado. Se eu desse um passo para frente, eu dava dois para trás. Nada mais deu certo. Uma das irmãs. Eu quero contar uma parte desse testemunho para vocês agora. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. Certa vez, uma das irmãs do círculo de oração da igreja, foi chamada na minha casa para fazer uma oração por mim. Irmã de oração gosta de orar, que é uma coisa tremenda. Mas gosta mesmo. Irmã de oração chamou para orar. Ela é comigo mesmo. E a irmã foi lá em casa orar, porque eu precisava de dinheiro para comer. E eu não tinha. E eu precisava que Deus abrisse. Não precisava ser uma porta. Mas uma frestinha só já estava bom. E eu fui lá e chamei a irmã para orar. A irmã disse, vamos lá. Quando ela chegou na minha casa, a oração dela foi assim. Ela disse, Senhor. Eu te agradeço por estar aqui agora. Deus, eu queria te pedir que... Isso é. O que foi, irmão? Por que parou? A irmã disse, eu não vou mais orar aqui não. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque tem uma coisa ruim dentro dessa casa. E eu sozinho não oro não. Mas eu vou na igreja buscar as minhas companheiras de oração e venho com elas. Aí eu oro. Sozinho eu não oro não. Eu disse, irmã, então vai logo, mas não perde tempo. Vai agora, porque eu preciso que Deus me dê uma bênção. O abençoador eu não quero. Eu quero a bênção. A irmã foi. Segunda-feira, nove horas da manhã. Lá vem o exército de Deus. Marchando para a batalha. Aleluia. Eu não estava em casa nesse dia não. Elas me contaram depois o que aconteceu. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar. O demônio. Satanás. Manifestou-se dentro da minha casa. Mas elas estavam ali. E elas disseram, em nome de Jesus Cristo, saia. E ele saiu, foi embora. Terça-feira. Nove horas da manhã. Lá estavam elas de novo. Eu não falei para vocês que crente é persistente. Que depois que pega não larga. Ah, mas não larga de jeito nenhum. Nesse dia eu estava em casa. Quando elas dobraram o joelho para começar a orar. Aquela imundícia. Aquela coisa nojenta. Manifestou-se novamente ali dentro. E elas clamaram, em nome de Jesus Cristo, saia. Mas ele não saiu. Ele não saiu. Eu quero dizer aos irmãos, mais uma vez, que Deus está aqui nesse nosso meio, nessa noite. Você crê nisso? Que Deus está aqui? Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer amém? Amém. E ele é minha testemunha dessas palavras. Todas as irmãs que estavam ali. Elas podiam ouvir a voz dele, como você está escutando a minha. Mas só quem podia ver, aquela coisa nojenta, era eu. Ele olhava aqui dentro dos meus olhos. Andava para lá e para cá, no meio daquela sala. E dizia, não saio. Não saio. Eu vim aqui hoje buscar uma coisa minha. Uma coisa que me pertence. E eu só saio daqui depois que eu levar. E tu sabe o que é meu aqui dentro? É você. Você é meu. Você me pertence. E sabe por que tu é meu? Tu lembra do teu avô? Ele nem sempre foi aquele homem rico, milionário, que tu conheceu ele, não. Ele era um homem pobre. Miserável. Que não tinha nem uma cadeira para sentar dentro de casa. E eu apareci para ele e perguntei o que ele queria. E ele me disse, eu quero dinheiro. Mas eu quero tanto. Que eu mesmo não saiba a quantidade de dinheiro que eu tenha. Ele disse, eu te dou esse dinheiro. E tu? O que é que tu tem para me dar em troca? Foi aí que ele disse. O meu neto acabou de nascer. Eu te dou ele. Eu não sei se ele tinha poderes para isso. Mas ele aceitou. O meu avô foi um dos homens mais ricos da nossa cidade. Eu sou natural de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha do interior, mas muito próspera. Caxias do Sul, muito conhecida no mundo inteiro. E o meu avô era um dos donos de quase metade daquela cidade na época. Morreu aos 84 anos de idade. E nunca soube a fortuna exata que ele possuía. Era muita coisa. E Satanás veio cobrar a dívida dele. Foram cinco horas. De nove da manhã. Às duas da tarde. Olhando. E conversando com aquela coisa. É impossível dizer para os irmãos como é uma cena dessa. Só estando lá para ver. Ele me contou coisas ali dentro. Que só eu naquela sala sabia. Ninguém mais sabia. Às vezes que eu enfrentei a morte. Quando eu estava naquele mundo miserável. Quantas e quantas vezes eu enfrentei a morte. E de todas elas eu saía com vida. E eu achava que escapava de tudo porque eu era o bom. Ele me disse não. Todas aquelas vezes eu estava lá para cobrar minha dívida. Mas sempre tinha alguém do teu lado que te protegia. E eu não podia te levar. Você sabia? Que você tem alguém do teu lado que te protege 24 horas por dia. Você não está vendo ele aí. Mas ele está do teu lado agora. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Se você tem certeza. Você tem essa certeza que ele está do teu lado. Levante a tua mão para o céu e glorifique o nome desse Deus. Se você tem essa certeza que ele está do teu lado. Te protegendo agora. Glorifique o nome desse Deus. Porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Aleluia. Ele disse mas aquele que te protegia. Hoje não está mais aqui. E hoje eu só saio daqui contigo. O desespero tomou conta ali dentro. Eu deixei aquelas irmãs lutando. Desesperadas. Saí de dentro da minha casa. Fui até a casa de um pastor. Que morava próximo da minha casa. Cheguei na casa do pastor Osvaldo. Diz pastor pelo amor de Deus. Me ajuda. O demônio está na minha casa pastor. As irmãs estão expulsando. Ele não sai. Ele quer me levar. Me ajuda. O pastor pegou a sua esposa. Sua companheira. Já velhinha. Dois filhos obreiros. A esposa dos filhos. E foram para a minha casa. Onze pessoas. Tinha dentro daquela sala. Eles deram-se as mãos. Fizeram um circo no meio da sala. Aquela imundícia ficou no meio. Eu do lado de fora. Eu tremia de medo. E eles clamaram. Em nome de Jesus Cristo. Esse lugar não é teu. Sai. Era a mesma coisa que dizer. Fica. Ele olhava bem para mim e dizia. Tu sabia que eu ando contigo pela rua todos os dias? Que eu sento contigo à mesa todos os dias quando tu senta? Que eu deito ao teu lado todas as noites na tua cama? E tu não me enxerga? Mas essa noite. Eu vou te dar uma prova do que eu estou te dizendo. No meio daquela confusão toda ali. Um dos obreiros que estava lá. Olhou bem para mim e disse. Euclides, pelo amor de Deus. Não tem mais jeito. Volta para Jesus agora. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu queria que ele fosse embora. Que ele sumisse. Quando ele disse. Tu quer voltar para Jesus agora? Eu disse. É, né? Quero fazer o quê? E tem outro jeito. Quando eu disse isso. Ele deu uma gargalhada que estrondou a sala onde a gente estava. E gritou bem alto. É mentira! Ele é falso. Ele é fingido igual a mim. Ele não está voltando coisa nenhuma. E eu não estava mesmo não. De coração não. Só de boca. Ele disse. Agora eu vou embora. Mas não foi porque vocês mandaram. Não, eu vou porque eu quero. Mas eu volto. E foi embora. Eu posso até ir imaginando a pergunta. Que alguns irmãos podem estar fazendo aí. Os obreiros que estão aqui. Os pastores. Eu também fiz. Eu também fiz. Onde está a promessa? Em meu nome. Expulsarão os demônios. E a unção sobre aquele ungido de Deus que estava lá. E as mulheres de oração. Saíram todos envergonhados. Mas indo para casa. Eu não sei como. Porque eu não estava lá. Eu não sei de que maneira Deus fez. Mas Deus falou com o seu ungido. E quando Deus quer falar. Ele fala. Ele disse. Meu servo. Não temas tu. Porque ali tem um plano meu. Acalmou-se o servo de Deus. Não murmurou mais. Eram duas horas da madrugada. Eu estava dormindo de costas. Alguma coisa que eu não tenho certeza. Que era uma coisa pontiaguda. Eu não sei se umas unhas. Umas garras. Eu não sei o que era aquilo. Pegou dessa parte aqui de cima do meu pescoço. Até embaixo aqui nas costas. Deu aquele arranhão com força. Eu acordei com muita dor. E com medo. Quando eu abri os olhos. Desse lado esquerdo. Em cima da minha cama. Lá estava ele parado de pé. Ele me olhava com cada olho desse tamanho. Parecia duas bolas de fogo. Ele não dizia uma palavra. Ele só me olhava. Eu fiquei paralisado de medo. Quando eu consegui abrir a boca. Ah, mas eu abri mesmo. Eu virei o rosto para o lado e gritei. Eu disse. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei ele sumiu. Não estava mais. Mas quem disse que eu dormi mais aquela noite? Quem vê aquela coisa não dorme mais. Tem muita gente por aí que fala que ele aparece bonito. Bom. Pode ser. Tem outros que dizem que ele tem coisa boa para dar, né? É só saber entender. Negociar com ele. Pois eu vos digo. Que se Deus permitisse. Que todo ser humano pudesse vê-lo como ele é. Ou pelo menos da maneira que ele se apresentou a mim. Uma coisa eu tenho certeza que ia acontecer. Até aquelas palavras que nós costumamos falar no nosso dia a dia. Nós pensaríamos duas vezes. Para não desagradar a Deus. E eu comecei a contar minha vida para Deus. Aquele mundo sujo que ele me tirou. A transformação. A ascensão. A queda. O câncer. A cura. E parei naquele demônio. E disse. Deus. Eu não aguento mais. Será que tu tem poderes para curar um câncer? E tu não tem poderes para expulsar um demônio? Se tu tem alguma coisa para fazer na minha vida ainda. Faz agora. E se tu não tem mais nada. Pelo menos permita que aquela coisa leve a minha alma para o inferno. Foi isso que ele veio fazer aqui. Essa foi a minha oração. Eu estava chegando próximo da minha casa. Quando eu fui tocar na maçaneta da porta da sala para entrar. Eu senti uma coisa ruim dentro do meu corpo. Era como se fosse um aviso. Me dizendo que ele estava dentro da minha casa. Quando eu abri a porta da sala. Lá estava ele parado de pé no meio da sala. Ele olhou bem para mim. Se eu estava te esperando. Eu sabia disso já. Ele disse. Vem aqui. Eu quero falar contigo. Eu não tenho tempo para perder. Ele me levou dentro do meu quarto. Sentou na ponta da minha cama. E disse. Dobre o joelho aqui. É assim que ele gosta de ver as pessoas. De joelho dobrado na frente dele. Eu dobrei os meus joelhos na frente dele. Como ele mandou. E ele disse. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo. Eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. Tu é o dono dessa casa. Tu tem autoridade dentro dessa casa. Manda que aquelas mulheres não entrem mais aqui. Vocês sabem que mulheres ele estava falando, né? É aquelas que ainda tem, ó. Calinho nos seus joelhos. Essas é que ele treme quando elas chegam perto dele. Porque ele sabe quem vem acompanhando essas mulheres. Ele sabe. Não deixa elas entrar. Não vai naquele lugar. E toda a fortuna que eu dei para o teu avô. Eu dou ela para você. E eu não te incomodo mais. O que aconteceu dali para frente. Para mim. Foi um ato de desespero da minha parte. Para Deus. Foi o cumprimento dos seus planos. No meu ato de desespero. Eu olhei para aquilo que estava na minha frente ali. E disse. Satanás. Eu quero fazer um acordo contigo. É um acordo simples. E rápido. Eu vou te fazer duas perguntas só. Se tu me respondesse as duas perguntas. Eu te dou a minha palavra. Eu vou te servir o resto da minha vida. Tu manda. Eu obedeço. Ele disse. Pode perguntar. Porque eu conheço tudo. Eu sei tudo. Pergunta que eu respondo. Eu disse. Muito bem. Eu quero que tu responda para mim. Que tu crê. No mesmo Deus. Que eu creio. Ele baixou a cabeça e disse. Creio. Eu disse. Fala mais alto. Ele disse. Creio. Eu já não disse que creio. O que tu quer mais? Eu descobri uma coisa. Eu descobri que o diabo também é crente. É. Ele disse para mim. Que acredita no mesmo Deus. Que eu e toda esta igreja crê. O diabo também é crente. Só que para o céu. Para o céu não é crente que vai não. Para o céu. Vão os lavados e remidos. No sangue de Jesus Cristo. Crente não. Ah pastor. Mas eu sou crente. O diabo também é. Quer entrar no céu. Tem que lavar. A roupinha suja do pecado. No sangue do cordeiro de Deus. Senão. Não entra. Mas eu fiquei satisfeito com a resposta. Era aquilo que eu queria ouvir. Eu disse. Tu me responde a segunda. Eu cumpro a minha palavra. Eu quero que tu responda para mim. Que tu crê. Que Jesus Cristo desceu do céu. Se fez homem igual a mim. E morreu pregado numa cruz. Ressuscitando o terceiro dia. Para salvar a minha alma do inferno. Essa ele não pôde responder. Ele baixou a cabeça e ficou quieto. Eu esperei alguns segundos para ver se ele falava alguma coisa. Ele não disse nada. Ah, mas eu me enchi de coragem. Eu disse, fala. Responde. Covarde. Fala que o meu Jesus morreu para salvar a minha alma do inferno. Responde, covarde. Fala. Ele não falou nada. Eu disse, tu não fala. Então eu falo. Eu saí de dentro daquele quarto. Ele ficou desesperado. Ele batia. Com aqueles cascos sujos no chão. Na parede. Ele gritava. Berrava. Urrava. Ele dizia, para, para. O que é que tu vai fazer? Para. Eu fui lá na minha sala. E ela ainda estava lá. Abandonada. Repudiada. Estava velha. Suja. Cheia de poeira. Mas ela ainda estava lá. No mesmo lugar. Aleluia. Te carabaxe. No mesmo lugar. Aonde um dia. Eu abandonei ela. É como se ela estivesse aquele tempo todo ali quietinha. Me esperando. Eu peguei aquele livro santo. Como se pega uma criança na hora que ela nasce. Com todo o carinho desse mundo. Apertei aquele livro forte contra o meu peito. Olhi para aquilo que estava na minha frente ali. E disse. Satanás. Ontem aqui nesta sala. Tu me chamou de falso e de fingido. E era verdade mesmo. Estava sendo falso e fingido. Mas hoje. Eu estou na tua frente. E na presença do meu Deus. Eu dobrei os meus joelhos ali na frente dele. E disse. Senhor. Recebe de volta o meu corpo. A minha alma. O meu espírito. São Deus. Eu tive a maior alegria. Que um servo de Deus pode ter na sua vida. Eu pude ver com os meus olhos. Aquela imundícia caindo lentamente aos meus pés. E sem defesa nenhuma. E alguém que eu não pude ver. Eu não pude ver. Mas com certeza. Eu sei quem era. Pegou a minha perna. Colocou em cima dele. O Senhor me renovou com o Espírito Santo naquela hora. E ali. E ali. No meio de línguas estranhas. Eu disse. Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Filho de Deus. Saia. E ele saiu. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. É nessa hora que você glorifica o nome do Senhor. Sem ninguém precisar te mandar. É tu vai ver milagre começar a acontecer na tua vida de verdade. Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.